E estamos de volta com o programa da Comindagem, vamos falar de beleza, de cosméticos, adoro. Presta atenção só nessa super dica que eu tenho pra você. Gente, a gente vai falar de uma linha que está revolucionando o mercado de cosméticos em Manaus e em todo o estado do Amazonas, atenção interior do estado, nesses 33 municípios que já recebem o sinal da TV em Tempo. H2O, os produtos da H2O tem um diferencial, porque além da qualidade eles tem preço baixo, minha gente. A linha da H2O já está presente em drogarias, supermercados e lojas de cosméticos em todo o estado do Amazonas. Eu disse em todo o estado do Amazonas, com uma linha completa de shampoos, condicionador, creme de pentear, creme de tratamento, desodorante, hidratante, repelente, entre outros. A H2O você encontra em Manaus, na distribuidora Taliã Cosméticos. E você que é comerciante e ainda não tem esse produto no seu estabelecimento, principalmente você que está aí no interior do estado, fica ligado e liga pra Taliã. 385-6365. Produtos de qualidade que não agridem o meio ambiente. H2O Evolution, e é pra você. 11 horas e 48 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, se esperta, fica ligado, solta a sirene, hein, Ricardinho, que tem onda policial no programa da Comunidade. O jovem foi assassinado depois de ter a casa invadida por assaltantes. Foi na colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. Ele e o pai perseguiram os bandidos. Olha só, tudo que a polícia diz pra não fazer, pra poder garantir a vida, eles fizeram infelizmente. E é o destaque que a gente traz agora pra você, aqui na tela. A vítima foi Tales Josafá Silva, de 17 anos. Ele estava com os pais quando quatro homens entraram na casa. A gente abre o portão, aí quando meu marido estaciona ali na frente, meu marido estaciona ali na frente, ele percebe. Aí quando eu vou tentar fechar o portão, ele desentra aqui pra dentro, e o portão abre, aí ele sai, corre no meio da roquete, cara com medo do seio, e um vem aqui pra cima. A família trabalha com comércio e era ameaçada há quase dois anos. A moto roubada tem GPS. E de acordo com os parentes de Tales, no último fim de semana, ele foi procurado para saber sobre o aparelho. Já disse mesmo que ia mandar matar, ia roubar aqui a minha casa. E um dos filhos dessa pessoa, ele estava instigando o meu filho, né, sábado. Meu filho estava bebendo numa choperia, e ele perguntou do meu filho como era que ele tinha feito, se tinha GPS. Além da moto, os bandidos levaram também a bolsa da mãe de Tales. O pai e o filho pensaram que ela estava sendo sequestrada. Por isso, os dois perseguiram os bandidos. Quando eu abri a janela, já foram os tiros, quatro tiros. Papai, saíram, pegaram os quatro, subiram na moto e saíram, entendeu? Aí eu só vi quando o pai dele já veio lá de trás do quintal, gritando, mataram meu filho, mataram meu filho. Desesperado, pegou o carro dele e foi buscar alguém pra juntar ele lá de trás, né? Tales foi atingido com três tiros nas costas. A perseguição terminou nesta rua, quando os homens atiraram contra pai e filho. Seu Sidney, pra tentar fugir dos bandidos, ele pulou este portão, que dá acesso a um quintal de uma casa. Mas Tales não conseguiu. Ele foi atingido pelos bandidos e morreu aqui no local. A polícia investiga o caso. Minha nossa, gente, que coisa, que tragédia, né? Que tragédia. Olha só a situação e o motivo, o real motivo, que fez com que os dois, o pai e o filho, corressem atrás do carro, da moto, né? Achando que tinham levado ali a mulher junto. Olha só que confusão toda e que acabou com a morte do Tales. Mais uma vez a gente diz assim, liga pra polícia, pede socorro da polícia, vai atrás de uma viatura, mas não tenta sozinho resolver o problema. Porque esse policial que tem toda uma experiência, ele é capacitado pra poder lutar com o bandido, ainda é pego por surpresa e ainda morre, imagina um cidadão que não é acostumado com esse dia a dia de violência, que não é acostumado a lidar com o bandido, a lidar com o ladrão, vai lá tentar reagir pra salvar a pessoa, salvar alguma coisa ou bem, e aí acaba morrendo. E infelizmente é essa a notícia que a gente tem pra trazer, que foi a morte do Tales depois de ter corrido atrás de assaltantes. Agora, olha só o desfecho que a gente vai trazer pra você aqui. Olha só, você viu que no início do programa, nós trouxemos várias ocorrências policiais e várias notícias que a gente vai trazer daqui, principalmente de corpos encontrados. Um homem foi encontrado morto na Avenida das Torres. Um homem foi encontrado morto na Avenida das Torres. Na Avenida das Flores, o diretor tá me corrigindo aqui. Na Avenida das Flores. E, gente, pasmem, acreditem se quiser, o homem que foi encontrado morto é um dos assaltantes que acabou atirando contra o Tales. Quem reconheceu o homem foi a família do Tales, a família que tava envolvida ali, que acabou perdendo o ente querido, e que viu toda a ação dos bandidos. E, pasmem, o homem foi encontrado morto hoje de manhã. Quem vai trazer os detalhes pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca, e é ele que conta melhor essa história pra gente. Bruno? Pois é, Márcia, a polícia encontrou nesse canteiro de obras aqui na Avenida das Flores, na Cidade Nova, na zona norte de Manaus, o corpo de Dário Lira, que é um dos suspeitos aí na morte do jovem de 17 anos, que foi assassinado quando a moto dele foi roubada por três tiros. Dário, ele está ali, ó, nessa área, aqui nesse canteiro de obras da Avenida das Flores. E olha só, Márcia, a polícia ainda não tinha aí identificado o corpo, mas os familiares deles, dele chegou, chegaram aqui na área e identificaram aí o corpo de Dário Lira. Ele, como eu disse ainda há pouco, ele é um dos suspeitos na participação aí da morte, né, do jovem de 17 anos que teve a moto roubada. O padrasto reconheceu ele como sendo um dos que, né, foram um dos mentores aí da morte do jovem de 17 anos. Ou seja, aí, a polícia está trabalhando também na investigação de quem foi aí o autor deste crime. A especializada em homicídios e sequestros deve aí investigar este caso. A gente vê aqui, né, nesse momento que a polícia está aqui esperando a perícia, né, para fazer a averiguação aí no corpo do que mais foi o que aconteceu. e a gente mostra mais uma fatalidade aqui na cidade de Manaus. Bruno Fonseca para o Agora. Agora, olha só o que o Bruno também conversou com a nossa produção e também trouxe informações para a gente. A família dele recebeu por WhatsApp a localização do corpo e ele foi tirado ontem de dentro de casa por volta das 8 horas da noite. Pessoas chegaram até a casa dele, pegaram esse homem, o Dário, sumiram com ele e ele já apareceu morto. No mesmo local, ali na Avenida das Flores, um pouco mais à frente, foi encontrado um outro corpo. Olha só que desfecha essa história toda. Olha só como, às vezes, a vida, ela explica, né, e você acaba vendo desenrolar e uma justiça muito rápida. Uma justiça muito rápida. a gente viu aí quatro pessoas numa moto envolvida, quatro pessoas envolvidas num assalto, quatro pessoas envolvidas na morte de um rapaz, o Tales, de 23 anos, que foi retirado dessa vida de forma violenta porque eles atiraram contra o rapaz e a gente vê no dia depois, o diretor está me dizendo aqui que o Tales tinha 17 anos, um rapaz de 17 anos e no dia seguinte a gente vê uma das pessoas acusadas de terem suspeita, de terem cometido esse latrocínio, aparece morta. E mais lá na frente, mais lá na frente foi encontrado outro corpo, também na Avenida das Flores, outro corpo e com as mesmas características da morte do Dário, que foi esse corpo que você acabou, que a gente acabou de noticiar aqui. O Bruno Fonseca também é quem vai trazer os detalhes e é ele que vai tentar contar um pouco dessa história para a gente conseguir aí chegar num consenso com toda essa história de mortes, infelizmente, que acabou acontecendo e gente que se envolve no crime, se envolve na criminalidade e só deixa tristeza e horror para os familiares, para quem fica. Bruno, me conta essa história. E olha só, Márcia, a gente volta a falar aqui da Avenida das Flores na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus, onde foi encontrado um homem aqui, nesta área de mata da Avenida das Flores. E Márcia, a gente tem a informação aí da polícia e que por volta das três e meia da manhã, os moradores aqui da área ouviram disparos e a polícia encontrou o corpo deste homem aqui com as mesmas características que o corpo de Dário Lira foi encontrado com os pés e mãos amarrados, com o pescoço degolado. A gente vê aqui que a população está chocada com esse fato e Dário Lira, como a gente acabou de falar na nossa entrada anterior. Ele é um dos suspeitos aí, né, na morte do jovem de 17 anos que foi aí assassinado depois da moto dele ser levada por um daqueles suspeitos que fizeram aí este crime. A polícia ainda investiga se esse homem que está aqui morto, ele possa ser também um dos integrantes dessa morte que aconteceu aí ontem com esse jovem de 17 anos. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar o caso. Bruno Fonseca para o agora. Obrigada, Bruno. Óbvio que a delegacia, infelizmente a delegacia de homicídios e sequestros que vive uma luta todo dia enxugando gelo. A delegacia especializada em homicídios enxuga gelo todo dia. Quanto mais crime eles desvendam, mais morte aparece. Uma tristeza isso, viu? Que sociedade é essa que a gente vive que a gente precisa ficar se matando. Que sociedade é essa? Que humanidade é essa que a gente tem que a gente vive se matando? É isso que acontece. E aí fica todo mundo ele é bandido, ele escolheu o mundo da criminalidade. Olha, tem toda uma série de fatores e uma série de situações sociais que levam a pessoa a chegar nesse ponto. Infelizmente. Mas ninguém está justificando aqui não porque cada um vive de livre-arbítrio, cada um faz as suas escolhas. Eu conheço gente que está desempregada há dois anos, três anos e não está no vira bandido, fica numa dificuldade louca, mas não vira bandido. E aí a gente vê essa situação aí e a gente vai esperar que a Delegacia de Homicídio e Sequestro, a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, diga pra gente afinal de contas se esses que morreram são realmente as pessoas que acabaram roubando e matando, roubando o Tales e acabaram tirando a vida deles. 11 horas e 57 minutos. Você que foi do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora de dar dica. Mais uma dica que a gente tem aqui. Muda de assunto, vê a freada, ouve a freada aí e a gente vai falar de dica de qualidade de vida. Vem cá comigo, vem. Gente, olha só. A gente que é mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose, né? Você sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso, você não pode tomar qualquer cálcio, não. para prevenir a osteoporose e tome calcitrã. Olha esse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar e quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitrã. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei para a academia. Calcitrã é maravilhoso, funciona mesmo. Viu? Com apenas um comprimido ao dia do calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, você vai tomar isso aqui. Olha, calcitrã MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando o calcitrã. Tome calcitrã, o calcio certo para você não se arrepender depois. Calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque calcitrã por outro cálcio. Vai já virar o relógio são 11 horas e 59 minutos, mas já dá meio dia. Gente, a gente tem vivido aí um ano de 2016 cheio de reajustes. É reajuste de itens da cesta básica, é reajuste de gasolina e agora tem também o reajuste do gás de cozinha que já deve valer agora, final do mês, viu minha gente? E olha, eu vou dizer uma coisa, a vultia já vai passar para R$70,00. É para acabar, né? Aumenta o... O pessoal está até cortando a cabeça aqui desesperado, meu Deus do céu. Vamos acompanhar a reportagem aqui na tela. Desde que a Cleice teve bebê, ela passou a ficar mais tempo na cozinha e com o filho. Largou o emprego e agora faz marmitas em casa para vender. O lucro tem sido bom, mas os custos com o gás só aumentam. Tá caro? Tá. Em uma planilha, ela controla tudo e preferiu não aumentar o preço da marmita. Eu não pretendo aumentar o valor das marmita por conta... Deu uma diminuída também no valor da alimentação, né? Verdura, arroz, essas coisas aí, eu não pretendo aumentar por conta disso. Ela gasta uma botija de 13 quilos em 20 dias e vai pagar mais caro na próxima compra. O reajuste do gás de cozinha já está valendo. As distribuidoras reajustaram o preço. Quando as distribuidoras reajustam o preço, elas repassam para as pequenas revendedoras. Agora, o valor da botija pode chegar a 70 reais. A gente está aí com previsão de dois a três dias para esse custo chegar até nós. Mas nele já chegou. No dia cinco, já teve aumento para as distribuidoras Fogás e Amazon Gás. O reajuste da Petrobras é de 6,9% para a botija de 13 quilos. Na semana passada, a estatal já havia aumentado o preço do gás para uso industrial e comercial. Olha aí, gente, tá vendo? Não tem para onde correr, não. O que a gente precisa é melhorar o quê? Trabalhar mais ainda para poder pagar essas contas? É difícil. Mas a gente vê que é inevitável. É um ano de crise. É um ano que está acabando a crise. A gente veio de 2015 a 2016 muito pesado, com muita dificuldade. E agora a gente vê que o comércio está melhorando, está dando um gás, metaforicamente falando. E um gás agora mais caro, tecnicamente falando, diretamente falando aqui. Então a gente está acompanhando mais esse aumento e vamos torcer para que seja o último. Porque ninguém aguenta mais tanto aumento. 12 e 1, vamos embora ali? Falar em gás, falar em comida. Oh, meu Deus. Lá no restaurante o forno é a lenha? Não, é a gás. É com gás. É a gás. Meu Deus do céu. Vai aumentar o quilo lá, vai? Por enquanto, não. A gente está recebendo hoje aqui, como você já viu aí, a Ed Nelza, que é a proprietária do restaurante Ed Sabor Natural, um lugar de alimentação saudável para você que é vegano, que é vegetariano, que não come nada de origem animal. E agora, toda quarta-feira, ela vai estar aqui com a gente para dar uma dica de alimentação saudável, porque comida é remédio. Se você come bem, você vai ter uma boa saúde. Vai trazer toda quarta-feira uma dica de um alimento saudável para você aprender a fazer em casa. E ela também faz oficina, porque você também ensina, né, Ed? Me conta como é que vai ser a tua aula. Sim, então, nós vamos estar ensinando no dia 20, agora de agosto, nós vamos estar ensinando algumas receitas. Dentre elas, nós vamos estar ensinando aqui a lasanha de jaca, que é um fruto que as pessoas normalmente não dão muito valor, mas a jaca verde, ela faz vários pratos. E nós vamos estar ensinando como fazer essa lasanha. Salgados, diga-se de passagem, né? Isso, salgados. Salgados. E nós vamos estar fazendo outras receitas. Será dia 20, das 9 às 11 da manhã, lá no Ed Sabo Natural, que fica na Avenida Maripiranga, número 54, no Adrianópolis. Telefone para contato, diz aí para a gente colocar ali. Telefone é 98128-3033. 98128-3033, está aparecendo aí na tela, 99128-3033. É isso? Isso. 98128-3033. Fica na Avenida Maripiranga. Do lado esquerdo, passou um pouquinho ali o banco, tem o cruzamento, já vai pegando para o seu lado esquerdo, fica em frente ao prédio que tem aqui do lado direito e do lado esquerdo. A Ed já está lá com a comida deliciosa, estava perguntando dela o que é que tem hoje lá. hoje tem lasanha de jaca, que a massa da lasanha não é de massa de trigo, ela pegou o palmito bem fininho, que ela compra o palmitão assim que eu já vi, ela pegou o palmito bem fininho e fez a massa da lasanha. Isso mesmo. Fica baixo carboidrato, para quem não está fazendo dieta e tudo é ótimo. Para quem não utiliza também o glúten, porque no trigo normalmente tem glúten, então para quem não utiliza vai poder comer lá. E aqui, você está conferindo aqui um pouco do que tem lá, porque quando a gente chega lá é uma diversidade enorme. A gente tem aqui o canelone de carne de soja, que a massa do canelone, o rolinho do canelone é feito com abobrinha, isso mesmo. Você está vendo aí que não é macarrão, não é aquela comida pesada, não é massa mesmo não, viu? É de canelone, o canelone, deixa eu mostrar aqui rapidamente aqui, isso. Olha aí, você vê, está vendo? Fica bem vegetal mesmo e não engorda não, porque ele fica com baixo carboidrato. Aí você come a carne de soja, que é proteína vegetal, com o vegetal da abobrinha. A gente tem aqui essa torta de tomate, que é a predileta de Ivana Cimento. É, isso mesmo. Ela trouxe de propósito, né? Porque Ivana fica mal-humorada quando chega lá e não encontra, né? Me explica essa torta. Então, essa torta, ela é trigo integral e trigo branco e nós utilizamos óleo de girassol para fazer a massa e o recheio é feito com requeijão de macaxeira e o tomate seco. Agora, para você entender, por que ela usa o óleo de girassol? Porque normalmente se usa manteiga ou ovo para poder dar liga na massa. Como ela não usa nada de origem animal e leite, manteiga, tudo isso é de origem animal, o ovo também, ela põe o óleo de girassol. Lembrando que o óleo de girassol, ele só fica ruim se você fritar, se você aquecer a uma temperatura que chega aquela temperatura de fritura. Assim, no forno, não. Isso mesmo. E esse aqui é o bolo de cacau com recheio de coco natural. no lugar do leite de origem animal eu coloquei o leite de soja para fazer aí esse prestígio delicioso, tá? Deve estar ruim, pessoal. Deve estar ruim, só mentira, não, tá uma delícia que eu já comi e é uma delícia. Gente, olha, tudo isso aqui você pode aprender nas oficinas que ela promove. Cada oficina ensina um prato diferente. Você está acompanhando de novo a arte e os telefones estão na sua tela para você poder botar um dia. Não tem aquela história de segunda-feira sem carne, terça-feira sem carne, faz um dia de comida saudável para a sua casa, para a sua família e aí você já aproveita essa super ideia de fazer comida natural em casa. E nós temos no nosso Agora Premiado de hoje, que você que está aí do outro lado está vendo aqui que é o Agora Premiado, um vale-almoço com direito acompanhante. Quer dizer isso na outra entrada. É um vale-almoço com direito acompanhante. Você vai ligar 3307-3950 e quando eu disser alô você não vai dizer alô, você vai dizer é de sabor natural um lugar de alimentação saudável. Isso mesmo. Eu aguardo todos que gostam dessa alimentação lá com a gente de sabor natural e quem estiver interessado em participar do curso também nós esperamos a sua ligação. Será 4 receitas que nós vamos ensinar nesse dia, tá? Então aguardo todos vocês lá. E quem está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade vai poder ter essa ideia de fazer um almoço lá para poder experimentar a comida dela que é deliciosa. A gente está conferindo os pratos aí agora. A gente viu uma torta de chocolate com moranga você é o quê? Esse é o rolinho em primavera que está passando com legumes e chitaque. E rapidinho diretor o Instagram diz o teu Instagram rapidamente porque lá ela coloca o cardápio de todos os dias. Isso mesmo. O Instagram é de sabor natural underline veg. É de sabor natural underline veg que ela coloca o cardápio de todos os dias de almoço lá. A gente vai para o intervalo volta já já não sai daí não. Ai que delícia e aí e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti